Uma réplica do navio Doca Multipropósito, batizado de Bahia, entregue a presidente Dilma Rousseff e o descerramento da placa oficializaram a entrega da embarcação, que custou 80 milhões de euros, quase 400 milhões de reais aos cofres do governo federal. O governador Rui Costa, o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Nilo, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo e outras autoridades, também participaram da apresentação oficial. Nos últimos anos, nós realizamos importantes investimentos em equipamentos e na formação de pessoal de nossas forças armadas. Isso em estreita sintonia com a política nacional de defesa, que busca garantir para as três forças níveis de operacionalidade compatíveis com o tamanho e a importância do Brasil. Este navio é um excelente exemplo dessa estratégia. Como aqui foi apresentado pelos especialistas da Marinha, para várias funções, mas eu acho que servir também para treinamento, capacitação dos nossos jovens, para que possamos, a partir dele, ir modernizando todos os equipamentos, a nossa frota. Além de operar no embarque e desembarque de cargas e tropas, o navio conta com complexo hospitalar com 49 leitos, centro cirúrgico e capacidade para atender 100 pessoas por dia e missões de resgate. O equipamento originário da França e atracado no porto de Salvador mede 168 metros, 22 de largura e pode atingir uma velocidade de até 38 quilômetros por hora. O navio batizado em homenagem a um estado ou a uma cidade deve visitá-lo na primeira oportunidade, de preferência em sua viagem inaugural. É a promessa de que ele será um navio feliz, com vincinraduras venturosas. Essa nobre tradição se concretiza hoje, com o mais recentemente incorporado à Marinha. Acho que a Marinha está de parabéns, foi um ato muito bom. Eu acho que nesse momento importante para manter nossa defesa com estrutura cada vez melhor. Eu parabenizo a presidenta Dilma e o governador Rui Costa.